Oração a Santa Isabel Altíssimo e soberano Senhor nosso, que quisestes dar-nos exemplos nos vossos servos, não somente nos claustros e desertos, onde santificastes tantas almas, mas também nos tronos dos reis e no meio da grandeza e magnificência dos palácios. Colocastes a virtude para entendermos que em todos os estados pode haver o espírito de cristianismo e a salvação. Sois vós quem, na Rainha Santa Isabel, nos destes o exemplo de um ânimo pacificador, humilde, generoso e caritativo, virtudes tão difíceis no meio das grandezas humanas. Pelo que sejas para sempre bendito e louvado, nós vos pedimos, Senhor, pela intercessão desta Santa Rainha, que tão grande foi no mundo e que não é menor no céu, as graças de que tanto precisamos, de modo particular, há paz nos nossos corações e nos nossos lares. Ó Deus, que sois tão admirável nos vossos santos, compadecei-vos de nossas misérias e deixai-vos mover pelas preces de vossa serva. Acabe nossa sonolência, anime-se a nossa fraqueza. Recebamos todos novo ânimo na devoção a essa grande serva vossa. Reformem-se nossos costumes e preparem-se assim para nós os caminhos da eterna felicidade. Assim seja. Santa Isabel, rogai por nós. Amém. Amém.